E aí, curtiram o som da Bajaj Dominar 400? Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo Oliveira, sejam muito bem-vindos ao meu canal Ronaldo 242. É pessoal, apresentando o modelo topo de linha da Bajaj aqui no Brasil, a Dominar 400, que é uma moto até bem interessante, com uma ficha técnica até bem respeitável e um preço que é o seu maior atrativo. Então, para vocês conhecerem todos os detalhes dessa moto, assista esse vídeo até o final, deixa aquele like sem muita enrolação. Vamos ver o vídeo. Então pessoal, eu gosto desse vídeo um pouquinho diferente, eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito do design dessa moto. Dá uma pausinha aí e comenta o que você acha do design dessa moto. Comentou? Então gente, para mim, eu não gostei. O design não combinou, não assentou com a moto. Eu vou comentar mais um pouco lá no final a respeito de por que eu não gostei. E é claro, minha opinião a respeito dessa moto. Tá ok gente? Então gente, a Dominar 400 da Bajaj é uma moto até que é uma categoria nova, segundo a Bajaj. É uma moto meio metida a Sport, um pouquinho Touring. É uma moto meio trail, né? Meio aventureira. Mas ela tem garfo dianteiro invertido. Suspensão monoshoque na traseira. Esse escape bem interessante com saídas duplas. Iluminação que é em Full Edge. Olha só, muito boa. O interessante, dois painéis. Um normal na cabeça da moto, né? E esse outro mais embaixo no tanque. E a linha, é claro, da porta USB. E já o suporte para o celular. Uma moto bem interessante, né gente? Vamos lá a ficha dela. Ela tem um motor DOHC monocilíndrico de refrigeração líquida. De 373,3 cm³. A potência é de 40 cavalos a 8.800 RPM. Torque de 3,56 kg a 6.000 RPM. O câmbio dela é de 6 marchas. E o tanque é de 13 litros. Além, é claro, dela ter embreagem deslizante. Quanto aos freios, ela tem sistema ABS integral. Ou seja, nas duas rodas. Na dianteira, ela tem um discão de 320 mm. O pneu que calça é o 110-70-17. Na traseira, ela tem um disco de 230 mm. Calçada com pneu 150-60-17. Quanto às cores, como ela é importada, gente? Ela virá em duas cores. Preta e verde. Mas a divulgação mesmo é a verde, né gente? É uma curiosidade. O primeiro modelo vendido aqui no Brasil, da Dominar 400, já foi roubado. Acreditam em uma coisa dessa? A moto saiu novinha da concessionária. Passou pouco tempo, já roubaram a moto. Acho que alguém confundiu com a Kawasaki, né? Mas é uma pena, né? O maior atrativo dessa moto está bem aqui, gente. No preço. Querem saber? R$ 24.290. Esse valor já com frete. E aí? Estão curtindo a Bajaj Dominar 400? Então, deixa aquele lá. Inscreve nosso canal, gente. Toda semana tem vídeos novos para vocês. Vídeos novos das segundas, quartas e sextas-feiras. E vídeos curtos sábado e domingo. Me segue também no Instagram, no arroba ronaldoliveira242. Então, gente. O consumo, segundo o site agoramotor.com.br, fica na casa dos 25 a 30 km por litro. Aqui no Brasil, ela terá como principais concorrentes a Yamaha MT-03. Principalmente por causa da cavalaria, né, gente? A Kawasaki Z400. E também a Honda CB500. Além, é claro, da G310 da BMW. E também a quase esquecida Duke 390, né, gente? Vai ser uma brincadeira até bem interessante nessa faixa de cilindrada. Concordam comigo? Então, gente. Vamos lá. A minha opinião. Para mim, gente. A primeira vista não é uma moto bonita, vai. Claro que design e gosto é de cada um, né? Tem gente que acha essa moto bonita. Para mim, não é tão bonita. Então, eu vou só chamar ela de uma moto boa, tá ok? Porque ela tem, sim, uma excelente qualidade técnica de motor, de peças, né? Uma moto que tem, sim, uma excelente qualidade. Mas o design deixa um pouquinho a desejar, né? Conta aí para mim o que vocês acham dessa moto. Mas é uma excelente opção. Tem gente que gostou, né? Afinal de contas, gostei de cada um. Já tem compradores já dessa moto. Já tem até fila de espera. Então, muita gente gostou. Não é verdade? Gente, eu vi um vídeo lá no Quai. Me segue também lá. O Ronaldo Underline 242. De um rapaz comentando a respeito desse valor. 24.290 reais. E ele deixou uma pergunta lá muito interessante, gente. Você investiria todo esse dinheiro em uma moto nova, desconhecida? Que ainda não tem um mercado bem definido, hein? Ele me chamou essa atenção. Vale a pena investir agora esses 24 mil? Sabendo que ela poderá desvalorizar ou também supervalorizar, né? Lembra da DR-160 quando chegou no Brasil? Ela chegou um pouquinho mais barata e do nada o valor aumentou bastante, né? Quem sabe a Dominar 400 também não tem aí só esse precinho no início e depois aumente, né? Vamos esperar para ver, né? Além de uma coisa, gente, que chama a atenção. O erro da bajagem aqui no Brasil, né? Não investiu, gente. Tem que investir em lojas. Tem que ter muito mais lojas pelo Brasil se espalhar, né? São apenas 5 lojas no estado de São Paulo. Ou seja, ninguém vai sair do seu estado para ir comprar uma moto em outro estado, né? Porque a moto precisa de revisões, não é verdade? Então, você tem que sempre cuidar da sua moto. Então, para mim, o maior erro da bajagem no momento é pouco investimento em concessionárias. Conta aí para mim qual a opinião de vocês, gente. Vocês concordam comigo ou estão otimistas com a bajagem? Então, pessoal, muito obrigado por me virem. Até agora, tchau, tchau.